É só fazer um planchete sem pilar e o outro sem pilar, deletar o que tava sem pilar, o pilar sem pilar. Você é caldo do próprio... Vamos vadiar. A gente tá fechado. Ai, desculpa, eu tô apertando pra falar. Quando eu apertar pra falar, vocês podem... Quem que tá posejando, hein? Poseja não, rapaz. Vamos cortar. É, não pode fazer isso não. Vai, vai, vai. Tem que ficar esperto. Tá balu? 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 Ai, tem alguém ali. Ninguém. Pode ir, qual é isso? Então vou marcar a costa. Fiz a parede errada, fiz a parede errada. Vai, vai, colocou o bagulho. Já tem gente chegando no ar. Gente no ar. Tô prendendo tudo cagado. Tem gente no ar. Entra, entra, entra. Vai plantar, Spike. Tem gente no ar. Oxe, Maria. Tá balu? Tá balu? Tá balu? Tem gente no ar. Ah, Deus. Tem gente no ar. Granada! Boa! Pera, pera, pera. Ai, meu Deus. Tô matando. Calma, deixa quem vem jogar. Vontade, meu. Sai que cês tá aí? Ele vai escutar. Eu vou tomar. Passa da um ínimo. Bravo. Tem gente no ar. Mas quando chega, não vai. Tem gente no ar. Tem gente no ar. Ai, peraí. Ai, peraí. Ai, peraí. Eu tô, eu tenho... Não dá. Ai, desculpa, tô parcando de novo. Opa B, cê tem que cantar aqui. Entendeu? Bora, bora. E aí? Michael Jackson. Não. Calma, calma. Não. Não fiz errada. Pega-te. Voa lá. Tem gente ali. Pegou alguém? Tá frustrado aqui. Vai, tá aqui. Seguei. A marca daqui. O wingman tá plantando. Não dá nada. Não tem Que jeito bom. Me cura. Me cura. Me cura. Me cura? Ai. Botei a arma na mira na cara dela. E errei. Não apertei, na verdade. A congustão nem. Minha desculpa que eu tava olhando o celular. Cura criatura. Não dá pra... Segura criatura. Segura criatura. Último jogador vivo. Pro Calendar. Vai desarmar. O zé vai desarmar. Marca. eu sou maluco eu botei a arma eu botei a mira na cara dela só que ela passou mais rápido que eu eu morri sem enxergar se fosse o que eu queria eu acho que eu sou muito oferecido eu vou entrar no trás aqui ó que o que eu quero que eu mandei uma partida marco em frente e aí e aí e aí e aí e agora pera 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 Tá pareidado meio aqui na entrada do B. É porque isso aqui é o ZK. Lá vai, faltou. Cheguei. O negócio é isso, tá ouvindo? Uhum. Recarregando. Cê tá limpo, cê tá limpo. Zé, dá. Vem cá, moleque. Cara, eu tô sem vir. Vai virar. Bora, rapaziada, tem que plantar esse trem. Vira. 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 Lá vai, cara. Vai na faca na mão. Tá na B já, hein? Acoqueijo na mão. Acoqueijo na mão. Grisa. Não tá pulando pra cá. Vou tacar, não tá cacá. Resta um 30 segundos. Bica de boa. Planta Spike. Já plantou. Nossa, planta. Colocou errado esse trem. Ele tá plantando aqui. Não tem um pixel aqui não, Fabi. Você plantou muito com o que eu não queria que você plantasse. Resta um mínimo. Eu não tenho um pixel porque ela plantou. Muito ganho, ela tá com 10. Cada um está no gelas. Tá meio dedê dedê dedê. Eu sim, eu sim. Subiu, subiu e pegou a Vandal. Eita, fugiu. Fugiu. Acho que já sabe que eu ganhei. Boa, nossa player. Já sabe que eu ganhei. Boa, meu Deus. Eu vou tacar, tá cacá. Tinha, tá meia, tá meia, tá meia. Ó, Fabi, planta aqui. Aqui. Aqui, tá. Ô, Cone. Plantar aqui eu consegui me segurar. Oi. Cê é amigo do Big, né? Sou... Ah... É, que que eu tô fazendo? Não entendi. Vai lá, Gizzy. Vai faltar. Puxa, vai por ela. Granada! Já venho, eu posso. Vida, 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 vida. Ai, obrigada. Deve ter o nome. Eita, fudeu. Ó, vou bangar, a gente vai embora. Tá. Corre, 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 corre. Até corta, né? Pode virar. Entra dedê. Bombinho já foi. Tem uma... Tem aqui. Tem volta. Tem... Injeto, não sei. Passar aqui mesmo. Ah... Ah... Restam 30 segundos. Menos 40. Socorro. Só planta. Tem gente aí? Chegou, Gizzy. Marca, 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 Marca. Marca, 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 Marca. Ult, pronto. Tá menos 40. Boa. Tá gravado certo. Vai. Puta. Último jogador. 75, Sage. 105, gente. Pegou, Red. Já são um inimigo. Tá desarmando. Chega dois tiros. Faleceu. Faleceu. Aí, joga muito. Senta na galera. Senta, 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 senta. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega. Vou abrir rapidinho. Não precisa mangar não. Não entumou. Preciso de um milangre. Remova minha vida nessa hora. Gostando tempo que não vi. Tá contigo, Maria. Tchau, Ruth. É, vamos todo lugar. Peguei o Gecko. Tem outro. Granada! Sim, eu acho que vou te fazer também. Gente, eu tô saindo. A gente tá comigo. Se eu preciso de um milangre. Viper me ajudou. Calma aí, Jack. Não tá minha vida nessa hora. Vida, 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 vida. Quero mais vida. Estou sentindo que estou pra enxá-loir. Cuidado, eles vão cercar nós. Chega! Vida, vida. Volta pro seco. Volta pro seco. Vida, vida. Obrigada. Pode passar sapatando que eu tô marcando. Tá não passando. Casta um pra aqui. Aqui, 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 aqui. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Tem uma pessoa em qual pixel? Em qual pixel? Em qual pixel? Ficou pixel. Achei o pixel. Ó, plantei onde você mandou? Bem plantadinho. Tem costa. Morreu. Ah, não. Tem costa, não. Inmigo no C. Hoje não abaixou? Pode abaixar tudo. Eu abaixei tudo. Gente, pega a selva. Recarregando. Tá me assustando. Vê se o pixel... O pixel é certo? Abaixar a contínua que eu vi. Não. Fala certo, você faz pegada. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. P***, nunca. Tá carregando. Malu? Tá vivo. Plantar ali na próxima velhice. Uai. Você que mandou plantar ali. Fiz eco com o Edo, cara. Anuqui. Eu fiz pixel no lado errado. Errou. Errei o pixel. Hã? Mano, eu fiz o pixel daqui pra cá. Você vai ficar roubando OP agora? Deixa eu ir... Cadê? Ah, vocês deixaram eu sei. Tá de sacanagem. Deixa eu ir caça aí. Ah! Todo mundo de OP, cara. Vai tocar um pouco. Para que é a riscada. Brinca pra vocês deles. Pega roubei seu pê, entendeu? Inimigo C. Por cima e avante. Tossega aí. Vida, vida, vida. Ah, morreu mesmo. Morreu. Desculpa. Tanto pra lá, Fabi. Tanto pra lá, Fabi. Encosta aí. Não tá comigo. Tá com você. Tá comigo? Desculpa. 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 Entra aí. Tem outro. Fabi. Ai, morri. Vai, que no chão. Ai, gente, que legal. Dá pra virar, Fabi. Monstro, assolta! Ele vai matar aqui, rapaz. Legal. Ih, pegou. Relaxa. Viva aí. Quem matou ele de nada? É essa. Olha a Cruzinha. É que eu preciso de um milagre. Remova minha vida nessa hora. Faz tanto tempo que eu não quero ter. Aqui é brilhar. Meu Deus, o Zé tem aí primeiro. Boa, Zé. Aspas, aspas, ser bem. Ele é muito pro player. Ué, cê tá falando muito ruim. Eu e o Cat sempre da mesma condição, né, Cat? Nada. Cuida lá do tubalão. Eu confio na minha bang. Tem aqui, tem aqui. Eu não. Para tudo aí. A bolinha dele. Tá, tudo aí vai. Cuidado costa. Cara, gastou os dois veneno aqui. Só vira. Bom, tem agente. Lá, vai lá, vai cá. Lá, vai cá. Lá, vai cá. Entra comigo, carai. Sai dele. É, eu saio de mim. Entra. Finalizei. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Sai que no chão. Ih, tava todo mundo aí. O que é que na esquerda? O que é que na esquerda? O que é que na esquerda? O que é um costa? Caixa, caixa. Estão 30 segundos. Tá se achando muito mal errado. Usei. É passar a faca. Você tão avassa. Ruma jundinha caia bem. Ruma jundinha caia bem. Valeu, parça. Falou o quê? Falou presa. Feliz. Valeu. Falou presa. Obrigado por me dar. Eu acho que foi eu. Ah, foi o Corey. Ah, foi o Corey. Parece que tinha sido mesmo. Ah, eu morri. Nada. Fechado aí com uma parede. Fechado. Se você parece lindo. Tem meia agora. Aqui. Granada! Aí mesmo, tá marcado. Mano, você tá lindo. Pega aí. Costa, costa. Recarregando. Você tava lindo. Tem janela. Pega aí. Costa. Boa. Pode matar? Pode, pode, pode. Boa. Peguei janela? Não. Posso costar mais um. Valeu, amiga. Casta um inimigo. Ai, tava comigo. Oitenta, né? Faleceu, mano. Bora da fala. Lá vai, cara. Conta cá. Conta cá. Conta cá. Conta cá. Conta cá. Quando chego, tá parado. Me sinto bem. O tempo voa. Não. Ele canta muito, cara. Essa é a partida de... Ele canta muito. Essa é a partida... Não, não. Não é ironia, não, pô. Pior que ele canta bem. Tipo isso? Ele canta bem. Ele canta bem. Meu Deus, eu escutei. Elogiou o cara, não. Let's go, baby. Let's go. Vem, vem cá, vem cá. Granada! Diga, diga. Bom, eu já fui. Planta aí, planta. Ah, tem gente aqui, irmão. Tem gente aqui. Por aqui, por aqui, por aqui. Vai, plantada! Passou, passou. Aventa pra escadinha. Pro player. 80 nele, tá. Ó o P. Quero TV, vai. Solta aí, corte. Não vai dar tempo. Ai, cara, pega o P. Pega o P. Gostei. O P. O P. Você morreu ali? Morri. Desculpa. Eles têm um... Não dá cara, velho, que... É, certo eles, né? Alguém quer rebolar. Ah, Fabeia esquecer como voltar com rebola. Fabeia esquecer como rebolar. Fabeia esquecer como rebolar. Não se mete comigo! Eu não lembro, calma aí. Tem que virar e ficar... Clicando pra trás, tá certo? Tem como rebolar com o índio. Com isso aí. Ah! Tinha amiguinho. Matarou? Mostro a solta! Você não matará meus aliados. Ai, me pegou. É. Ai, eu tô vendo muito gente. Granada! É melhor fugir. Lá vai cá. Ah! Mas que isso aí? Morreu ali, hein? Ah! Tá desarmando não, né? Não. Ah, mas minha vida já foi. Deixa eu matar a core. GRANADA! Aqui. Pesada, eles usaram tudo azul. Ah, achei que foi pouco. Se tivesse embaixo, podia usar. Ah, mas vai pra indata de ult. Oh, louco. Oh, eles pegaram a OP lá. Colocaram o meu OP. Só tô falando... Ah, próximo aí. Vai pra indata de ult. Olha, eu vou trovar meu OP pra você. Não, relaxa não. Acabou. Quem compra pra mim? Humilde. Humilde. Eu tô mais forte. Eu não quero ficar com as PAI aqui, não. Ah, por que? Eita. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Essa é a vida do Mirko e da C. Vai, viu? Sai também. Sei lá. Todo mundo. Todo momento, nossa. Ó, tem um aí. Um inimigo no ar. Chegará um pouquinho do bem. Bom é que jogar com o Corezita é um desafio a mais, né? Atrás deles. Tá lá. Por que você não escuta nada? Ah. Vai faltar. Vai faltar. Coitada, entra com ela. Vai morrer. Planta, spike, wind. Céu, céu, céu de apê. 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 Planta, planta, planta. Planta, planta, planta. Boa. Passou pra cima. Passou pra cima. Passou pra cima. Ai. Comiou de chamar o primeiro. Ai, voltou. Voltou não. Pô. Vai guardar o... Boa. Boa. Guarda aqui um. Última rodada deste tempo. Não tem dinheiro nenhum. Calendinho. É o pesado. Eu não tento pegar ninguém. Costa, velho. Meu Deus, gente. GG. Vitória do Zatacan. É isso. Eu me parando. Me ***. Tchau. Tchau.